Eu tive tuberculose. Eu tive cura. Eu tive sífilis. Eu tive cura. Eu tive câncer. Eu tive cura. Eu tenho AIDS. Eu não tenho cura. Nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano, milhares de pessoas vão pegar AIDS e vão morrer. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Tchau.